E aí, já resgatou seu emote gratuito no Zuba? Se não resgatou, resgate agora! Fala família, tudo bem com você? Eu sou o Eric e você está no canal O Cara Comum No vídeo de hoje aí, mano, eu vou colocar meu terceiro personagem no nível 20 Ah, finalmente, cara, finalmente! Antes de qualquer coisa, eu estou ligado que quem é inscrito no canal já deixou o like no comercial porque sabe que o vídeo vai ser bom Mas se por acaso você ainda não é inscrito no canal, segura o dedão Não precisa dar like agora, assiste o vídeo todo se você gostar Aí sim você deixa o like e se inscreve no canal, beleza? Então vamos que vamos família, estou aqui no Zubinha, mano Temos aqui, ó, uma condição especial de aniversário, tá? Você compra três ofertas de aniversário e ganha uma caixa de ferramenta lendária Vamos ver quanto eu deveria gastar para ganhar aqui essa caixa de ferramenta lendária, tá pessoal? Vamos ver aqui na loja Ó, oferta de aniversário, tá? São essas ofertas aqui que nós temos que comprar para conquistar, né? Então seria aí R$21,00 mais R$29,00, R$60,00... Mais R$49,00, R$60,00... R$80,00... Mais ou menos, você é doido, pai? Tem que ter como não... É muito dinheiro, eu não tenho coragem não, mano Se você tem coragem, comenta aí Eu tenho coragem, porque eu não tenho coragem não, tá? Então vamos lá família Vou, mano, mostrar para vocês o emote gratuito, tá? Esse emote aqui, eu acho que todo mundo ganhou, certo? Olha só, é comemoração Não sei se é emote não, mas eu acho que é emote sim Eu tenho quase certeza que é o emote, tá? Ó, feliz quarto aniversário conosco Desfrute Então vamos lá Então aqui, ó Temos aqui o emote da Kali Comenta se você ganhou ele, tá? É para todo mundo ganhar esse emote, tá? Então se você não ganhou, mano Vou dar uma olhada se tu ganhou Que eu acho que tu ganhou sim, hein? Então eu vou mandar o código pessoal do WhatsApp Lembrando que se você quiser jogar comigo Entre no grupo do WhatsApp Isso mesmo, tá? Deixa eu aqui mandar o código Então beleza família Mandei o código O pessoal já está entrando aqui, mano Deixa eu pegar o personagem sortudo Que vai para o nível 20, mano Aqui, ó Olha só Louie Que está no nível 18, tá? E agora, mano Ele já vai para o nível 19 A gente já compra aqui, ó Nível 19 Beleza Mano, é topzera, né? Bom demais evoluir o personagem, mano É bom demais Então a gente já vai aqui comprando as coisas aqui Para colocar ele no nível 20, né? Então a gente vai devagarinho aqui Beleza 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 Temos aqui, ó Velocidade no solo O item único Qual item será, hein? Vamos lá Músculo para o Louie, cara Top E por último aí, cara Louie nível 20, família Ah, eu estou feliz demais Para contar Temos aí, mano O Louie nível 20 Pegamos aqui o emoji dele, né, mano? No nível 20 E top, mano Top Então eu vou estar escolhendo ele aqui Deixa eu colocar aqui o emoji Eu não sei se está valendo ainda o evento, tá? Mandou o emoji Mas eu vou colocar só para ficar de consciência Certo? Eu vou usar essa skin mesmo Melhor a estelar dele mesmo Os itens Eu vou deixar esses itens mesmo Então agora vamos aqui, mano Vamos jogar uma partida com o Louie nível 20 E vamos ver aqui se vai ser sucesso, hein? Ó, entrou o Alvinha Entrou o Isaac Entrou o Junior Entrou o Cator, mano Então vamos dar pronta aqui E vamos jogar Ai, mano Nossa senhora Meu terceiro personagem nível 20, família Ah, comente aí Parabéns, Eric Porque a minha conta está ficando Mano, está ficando boa a minha conta agora, hein? Que que é isso? É só Vamos lá Vamos lá aqui, ó Mano É bom demais aqui, mano Colocar o personagem funer meu 20, mano Que que é isso? Eu quero ver meu poder, cara Eu sou poderoso Olá Oh, meu Deus Não Ó, matei os dois, hein? Matei os dois com meus ratinhos, hein? Boa, matei mais um Opa Tem que segurar o Junior aqui Que o Junior, ele gosta de roubar kill, mano Vamos lá Eita que nós Nossa, o Steve morreu lá no meio do mato Não Não morre, Steve Eu estou chegando, meu querido É, morreu O Steve morreu Tem que ficar próximo, Steve Tem que ficar próximo, meu amigo Steve Vai lá, Ratinhos Vai lá, Ratinhos Vai lá, Ratinhos Boa O que que é isso, cara? Ignorância Vamos lá Tá, vamos pegar os kits aqui, família Não vamos deixar aqui, tipo, esses caras Boa Deixa eu pegar a velocidade aqui Do... Ai, meu Deus do céu Mano, o Bruce chegou daquele jeito, mano E a dona também, cara O que que é isso, dona? Boa, Junior Boa Não vamos deixar o Cator morrer Beleza Olha o alto desse fibrilador Opa Deixa eu pegar a arma lendária aqui Mas é provável aqui, mano Que nós conseguimos fazer essa vitória Tá, falta, tipo, três ainda, né, cara? Falta três dos inimigos Vamos pegar a velocidade aqui E vamos pra cima Certo Boa Eu pensei que eu ia achar os inimigos, cara Mas não achei, não Ó, o Junior achou Nossa, eu acertei, cara Na pura sorte, mano Acertei A fujona da mole E na pura sorte Mas vamos lá Tem um vivo ainda, né? Então agora sim Agora podemos comemorar Que agora é vitória, pessoal Ó É o Pelé O Pelé tava vivo, mano Então beleza Então nós temos aí o Cator Com duas kills O Alvinima Com duas kills Eu aí, mano Sendo MVP aí na pura sorte Com sete kills O Junior com cinco, mano Nossa, topzera Mano Personagem nível 20, mano É outro esquema, tá? É outro esquema Vamos jogar outra partida aqui, mano Vamos ver se a gente consegue fazer duas vitórias Nossa, aí vai ser top demais, mano Bora lá, família Segunda partida Hoje já nascemos perto de De arco dourado, né, cara? Isso é muito bom Beleza Vamos papar um gordinho aqui, ó Coitado do Cator Cator, fique bravo não, Cator Fique bravo não, Cator Ó, temos ali Ó, o guardinha Oi, guardinha Olha só Agora quem pegou foi o Isaac Beleza Beleza, família Aqui os inimigos Só aqui, ó Olá, guarda lendário Ui, meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Me puxaram Socorro, papai Calma, família Calma Não perdemos muito pânico Boa Não Quem mandou salvar a Nyx? Nyx, tu vai morrer, Nyx Tu já tá na minha mira Ah, correu Correu, correu Deixa ela correr Deixa eu pegar aqui os kits Aqui, ó Boa Ah, boa Boa, boa, boa Boa Mano, o O O O cara salvou a Nyx A Nyx vazou, mano E a minha A minha câmera parou de gravar, né Ah, meu Deus do céu Minha câmera parou de gravar Vocês não vão ver meu rosto Vou ver meu rosto Só no finalzinho agora E já comenta, cara Vocês preferem gameplay Que eu apareça Ou que eu não apareça Fala pra mim Que qualquer coisa Nos próximos vídeos Eu tiro a webcam na hora da gameplay E coloco só quando Só no começo do vídeo E só quando for encerrar Aí Aí vocês Vocês decidem Né, mas bora lá Olá Colocar aquela armadilha aqui, pessoal Preparar aqui, ó Boa Ah, eu não creio nisso, não Meus amigos morreram Boa Olha, ela ainda Tá bugada aqui, ó Ufa Ainda bem que salvaram ela Cara, tu tá usando alto Desse revelador Eu não acredito nisso, não Boa família Matei ele Boa, boa, boa Mano Mano Há um pouquinho de tempo Eu achei assim Nossa, eu vou perder essa partida, né Mas até que deu bom, cara Deu bom, deu bom Né, o squad Quase todo caiu Tive que me dobrar Pra salvar ele Mas o importante é isso O importante é que Que a vitória vai vir, mano A vitória Eu tenho fé que a vitória vai vir Tá Só encontrar aqui O último que falta Vamos lá Boa família O último que falta Acabou morrendo sozinho, né Então temos aí O Isaac com 3 kills O Alvin Lima com 4 Eu com 6 O Junior com 1 E o Katur com 1 kill, mano Eita, meu Deus do céu Eu fui MVP das duas partidas Então família Esse foi o vídeo, tá Finalmente Coloquei o Lu em nível 20 Agora tô com 3 personagens Nível 20 Comenta o que Que você achou Disso tudo, tá Agora tô indo nessa Valeu, falou E fui